Música 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 Os menino da quebrada anda muito violento Empinou a bunda no baile nós tá batendo Tô nem vendo é disso que elas gostam Só tá pô nervoso numa banda essa gostosa Vem, 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 vem sentando Vem, 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 vem fudendo Vem, 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 vem sentando Blink, 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 blink Blink, 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 blink Do a nigga that's solid Personally, I'll do more than support your dreams Baby, get you a me It's time to boss up Fix your credit, girl, get at it Get your bag up Hit that gym and get Lá no camarote, eu tô bebendo à vontade Lá no camarote, eu tô bebendo à vontade Traz a maquininha que hoje eu faço, será que faz Você é isso, amiguinha, quer subir na minha motinha? Você é isso, amiguinha, quer subir na minha motinha? Você é isso, amiguinha, quer subir na minha motinha? Enquanto eu aperto o filhinho Melhores amigos, pode postar aquele vídeozinho Então se prepara e vem fazendo assim Faz a pôr, 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 pôr Lá no camarote, pôr, 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 pôr Pôr, 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 pôr Eu vou lémanalê, esse, depuis, oi tant d'anêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Tá tudo garota, tô dando meu celular vriba Eu falo que é isso, nega chegando Nego, nega chegando Tô dando meu celular